Nas aulas desta semana você vai aprender sobre as garantias e privilégios do crédito tributário. O professor e advogado especialista em direito tributário, Marcelo Leal, fala sobre penhora, bens de família, fraudes à execução fiscal, crédito tributário na falência, muito mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.just.br. Você pode também, já sabe, estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Voltamos aqui ao nosso bate-papo sobre as garantias e privilégios do crédito tributário. Estamos já no nosso terceiro encontro, já tivemos a oportunidade aqui de estudarmos juntos o que são as garantias do crédito tributário, o que quer dizer conjunto de garantias, será que estão apenas no CTN ou encontramos garantias também fora do CTN? Já vimos que temos garantias fora do CTN. Como exemplo, estudamos um pouquinho sobre o arrolamento de bens e direitos que está previsto em uma legislação ordinária. Além disso, tivemos também a oportunidade de conversar sobre as exceções, a empenhorabilidade absoluta de bens, vimos quais bens responderão pelas dívidas tributárias do sujeito passivo, falamos sobre a penhora online, a indisponibilidade decretada pelo juiz, fizemos também um cotejo com aquela penhora lá no Código de Processo Civil e também conversamos um pouquinho sobre fraude à execução. Já falamos de temas muito importantes, citamos diversos julgados do STJ, de modo que hoje, então, vamos continuar o nosso bate-papo, falando sobre os artigos do CTN que tratam ainda dessa temática de garantias e privilégios no crédito tributário. Para continuar, então, o nosso bate-papo, vamos analisar aqueles artigos que ainda nós não falamos, não citamos, mas que são extremamente relevantes. Se eu ficar apenas com os artigos que já foram objeto de nossos estudos, apenas falamos do artigo 183, 184, do CTN, 185 e 185A. Vamos começar agora o nosso bate-papo com o artigo 186 do CTN. Um artigo muito importante, de extrema relevância e que, olha, vai ser objeto de uma controvérsia que incomoda muito os advogados. Você vai entender o porquê. Para tanto, é importante que você tenha claro que agora nós estamos conversando sobre a preferência do crédito tributário ordinária, fora daquele contexto da falência. Normalmente, ordinariamente, o crédito tributário prefere a quais outros créditos? Será que existe algum crédito dentro do direito brasileiro que prefere ao crédito tributário? Caso você tenha que pagar um credor e não tenha um valor suficiente para pagar a todos os credores, será que você, por acaso, vai pagar sempre primeiro o crédito tributário? Vamos ver que, normalmente, nós temos dois créditos que vão passar à frente do crédito tributário. E isso está lá contido no artigo 186 do CTN. Quer ver? Vamos analisar juntos o artigo 186 do CTN. Olha só o que ele fala para a gente. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente do trabalho. Perceba que o CTN foi claro ao dizer que a regra geral é que o crédito tributário é prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou o seu tempo de constituição. Agora, ele traz para a nossa análise dois tipos de crédito. Um, créditos decorrentes da legislação do trabalho. Dois, créditos decorrentes de acidente do trabalho. É importante que nós analisemos aqui a jurisprudência do STJ. Por quê? Na jurisprudência do STJ, nós vamos colocar à frente do crédito tributário outros dois créditos. O primeiro é o crédito de natureza alimentar, natureza alimentícia. Esse crédito, de acordo com a jurisprudência do STJ, também terá preferência ao crédito tributário. Mas tem uma pegadinha aí, que eu faço questão de ressaltar, porque este é um dos pontos que os advogados mais ficam chateados. Como assim? Se você atualizar o caput do artigo 186, de acordo com a jurisprudência do STJ, lá estaria também os créditos de natureza alimentícia. A pergunta é, será que, então, os honorários advocatícios também terão preferência ao crédito tributário? Afinal, você sabe que os honorários advocatícios têm natureza alimentícia. Então, é natural que você ache que os créditos de decorrentes de honorários advocatícios também tenham preferências ao crédito tributário. O problema é que isso não é verdade. Quando nós analisamos a jurisprudência, nós encontramos diversos julgados que retiram o crédito decorrente dos honorários advocatícios daquele rol que teria preferência aos créditos tributários. Olha só o trecho aqui de uma emenda de um julgado do STJ. Recurso especial, 1.219.939, originário lá do Rio Grande do Sul. Em julgados da Corte Especial, Uniformizou-se a jurisprudência desse tribunal no sentido de que o crédito decorrente dos honorários advocatícios, não obstante possuir natureza alimentar, não se equipara ao crédito trabalhista, razão pela qual não há como prevalecer sobre o crédito fiscal. Perceba que o STJ reconhece que o honorário advocatício tem natureza alimentar, mas ele, por algum motivo, talvez entendendo que os advogados tenham a possibilidade de se sustentar através de honorários contratuais, não apenas dos sucumbenciais ou de outra forma, eu não sei como, mas houve aqui uma diferenciação entre o crédito de natureza alimentar quando ele é ou não decorrente de uma verba que tem natureza de honorário advocatício. Se for uma verba alimentar qualquer, ela terá preferência ao crédito fiscal. Agora, se for honorário advocatício, aí não, aí o STJ, na sua jurisprudência, retira essa preferência. Então, esse é um ponto importante para que nós, desde já, sublinhemos que o artigo 186 deve ser atualizado de acordo com a jurisprudência do STJ. Você olha o 186 e coloca naquele rol os créditos alimentares, salvo os provenientes de honorários advocatícios. Tudo bem? Agora, eu tenho mais uma dúvida. Fala assim, crédito decorrente da legislação do trabalho. O FGTS, por acaso, estaria também dentro desse rol? O que você acha? Aquele crédito do FGTS, quando você, por exemplo, está cobrando aquele depósito de 8% que o seu empregador deveria fazer todo mês, mas não fez, você está cobrando isso? Essa cobrança é feita até pela... O titular desse crédito é o trabalhador, o titular desse crédito é importante que nós sublinhemos, não é um ente político, não é a União, é o próprio trabalhador, malgrado gerência pela Caixa Econômica Federal. E a forma de cobrança desse crédito mediante convênio é via PFN. A PFN celebrou convênio com a Caixa Econômica Federal, esse convênio tem previsão legal e ela cobra esse crédito. Então, apesar da cobrança ser feita pela PGFN, pela Procuradoria da Fazenda Nacional, o titular desse crédito não é a União, é o trabalhador. Agora, eu te pergunto, seria então o crédito do FGTS considerado decorrente da legislação do trabalho, de modo a ter preferência sobre o crédito de natureza fiscal? A resposta é afirmativa. O FGTS, portanto, de acordo também com o entendimento nos nossos tribunais, ele terá preferência ao crédito fiscal. Pode anotar aí, recurso especial, 1.029.289, proveniente também do Rio Grande do Sul. Perceba, os créditos do FGTS equiparam-se aos créditos trabalhistas, gozando de prerrogativas semelhantes. Os créditos de natureza trabalhista preferem a todos os demais, inclusive os tributários, artigo 186 do CTN, independentemente de penhora na respectiva execução. Então, meu amigo, minha amiga, leia o artigo 186 do CTN com essas duas ressalvas. Está ok? Então, se nós atualizarmos esse artigo de acordo com a atual jurisprudência do STJ, nós veríamos, o crédito tributário prefere a todos os demais, seja qual for a sua natureza, independentemente do seu tempo de constituição, à exceção daqueles decorrentes da legislação do trabalho, aí se incluindo os trabalhistas e o FGTS, e também aqueles alimentares, salvo os honorários advocatícios. Tudo bem? Fomos bem até aqui? Entendemos esse ponto? Show! Vamos continuar, então. Vou pular o parágrafo único do artigo 186. Por quê, Marcelo? O parágrafo único, ele versará sobre a preferência dos créditos tributários na falência. E isso vai ser objeto do nosso estudo na nossa próxima aula. A nossa próxima aula será dedicada exclusivamente a analisar qual é o tratamento dado ao crédito tributário no bojo de um processo falimentar. E por isso, então, que eu estou agora pulando o parágrafo único e vou direto para o artigo 187 do CTN. Vamos ver, então, o que fala para a gente o artigo 187 do CTN. E aqui, eu vou pular o CAPT. Perceba, eu pulei o parágrafo único do 186, porque ele trata da falência. E o 187, eu pulo o CAPT, que também trata da falência, e vou direto para o parágrafo único. Por quê? Repito, a aula seguinte será dedicada à falência. E lá nós estudaremos o 186, parágrafo único, e o 187 CAPT. Bom, então, agora, vamos ler o 187, parágrafo único. Olha o que ele fala para a gente. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem. União, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente pró-rata, municípios, conjuntamente pró-rata. É isso mesmo que você escutou. O concurso de preferência entre credores só se verifica entre pessoas jurídicas e direito público. E a União vem primeiro, depois os Estados e o DF, conjuntamente pró-rata e por último os municípios. E aí você me pergunta, Marcelo, isto é constitucional? Extremamente polêmico. É muito polêmico. Lembre você que o CTN, ele foi editado em 1966. É a Lei 5.172 de 1966. Ficou praticamente 10 anos de tramitação no Congresso. A lei ordinária é editada, somente depois ela ganha áreas de Código Tributário Nacional. E ela vem num contexto de um regime totalitário, centralizador. Dentro das estratégias traçadas pela época do regime militar, faz sentido que você, faz todo sentido que você coloque todo o poder, a centralização, a ordem tem que partir de uma escala de hierarquia do ente nacional. Quando você analisa o CTN, você encontra diversas normas que trazem prerrogativas para a União. Então, dentro da Federação Brasileira, à época da Estadura Militar, a União desempeava um papel muito mais importante. Isso, inclusive, para os estudiosos do tema federalismo fiscal, você encontra uma crítica muito acirrada, porque a Constituição de 88, percebendo essa tendência centralizadora até então, ela vai tentar imprimir o movimento oposto, de descentralizar a competência tributária. É só você olhar a quantidade de tributos de competência da União, praticamente todas as contribuições e o maior número de impostos versus o número de tributos que o Estado e o município poderiam instituir. Então, você consegue perceber com facilidade que a União desempenha um papel muito mais relevante na Federação Brasileira que os demais entes da Federação. Hoje, nós encontramos doutrina tentando analisar se esse artigo 187, parágrafo único, sequer foi recepcionado pelo texto constitucional. Alguns doutrinadores, por exemplo, como o professor Paulo de Barros Carvalho, advogam a tese de que houve uma revogação tácita do 187, parágrafo único, pela lhe complementar a 118 de 2005, porque ela altera o caput e como se ela também tivesse pretendido extirpar o parágrafo único do artigo 187. Essa tese minoritária do professor Paulo de Barros Carvalho, por todos, eu cito o professor Leandro Paus, Luciano Amaro, o professor Sacha Calmão, o Ricardo Lobo Torres, eles não concordam com essa tese. Pois bem, bom ou ruim, está aí diante de nós a situação onde nós teremos preferência entre credores. E sobre esse tema, vamos escutar a pergunta dos nossos colegas que estão aqui acompanhando o nosso curso e aí eu vou aproveitar, dou a resposta e continuo aqui o nosso bate-papo. Vamos lá. Acabamos de estudar. O crédito tributário prefere a todos os outros, independentemente da sua natureza ou do tempo de constituição, à exceção daqueles decorrentes da legislação do trabalho, aqueles provenientes de acidentes do trabalho e, atualizando de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, os de natureza alimentícia, salvo os honorários advocatícios e você também enxerta dentro dos créditos provenientes da legislação do trabalho, aqueles referentes ao FGTS. Está ok? Excelente pergunta. Continuando o nosso bate-papo, vamos agora analisar esse rol do artigo 187, parágrafo único. Então, primeiro vem a união, ou seja, se você tem mais de uma penhora recaindo sobre o mesmo bem, é aí, é nessa situação que você irá configurar o chamado concurso fiscalis, ou concurso de preferência entre credores. Quando você tem, por exemplo, uma execução fiscal movida pelo Estado, outra execução fiscal movida pela União, outra execução fiscal movida pelo município, outra movida por uma autarquia federal, outra autarquia estadual, enfim. Diversas execuções fiscais e cada qual fazendo-se de penhora sobre um único bem. Quem terá a preferência? É isso que está falando para a gente o 187, parágrafo único. E aqui, eu gostaria de ler para vocês um trecho da emenda de um julgado do STJ, que deixa claro para a gente como que o STJ entende ser resolvida essa situação de acordo com o CTN. Havendo concorrência de penhoras sobre o mesmo bem, ambas garantindo créditos tributários, prefere aquela que se reporta atributo devido à União. Opa! Lembra que a União vinha em primeiro colocado? Então, beleza, a União terá preferência. Ah, mas o Estado penhorou primeiro a execução fiscal dele anterior. Não foi este o critério utilizado pelo CTN. Então, continuando. Se outra execução fiscal for melhor aparelhada, alcançando antes a fase da arrematação, a União deve protestar nos respectivos autos pela preferência de seu crédito, sob pena de perdê-la, sem que a consequente alienação judicial implique fraude presumida previsto no artigo 185 do CTN, que supõe ato do sujeito passivo em relação a débito para com a fazenda pública inexistente na espécie. Meus amigos, é importante que eu assinale alguns pontos, a gente tem uma relevância aqui nesse julgado. Entenda, o concurso de preferência entre credores está lá previsto no artigo 187, parágrafo único. Primeiro vem a União, e já adianto que a União, na jurisprudência dos nossos tribunais, tem preferência sobre as suas autarquias e fundações públicas federais. Então, primeiro vem a União, depois vem municípios, IDF, conjuntamente pró-rata. Como assim? Se o bem, a alienação do bem, nos entrega valor, que você consiga pagar o crédito da União, e depois tem dois estados, cada qual também fazendo-se de penhora sobre aquele mesmo bem. Só que esse valor que sobrou não paga os dois estados. Então, você vai dividir de forma conjunta o saldo pró-rata entre cada estado. Tudo bem? Então, vamos lá. O que esse julgado comentou aqui, foi um detalhe que pode ter passado despercebido, que é muito relevante. Ele fala o seguinte, União, você tem sim preferência, mesmo se, por exemplo, a execução fiscal movida pelo Estado correu mais rápido que a sua, está melhor aparelhada que a sua. Agora, perceba, quando lá for a esta pública, o bem for arrematado, você, União, não tem direito a meter o nariz na execução fiscal alheia e querer pegar automaticamente o produto da arrematação. Você tem que protestar pela sua preferência, sob pena de perdê-la. Você tem sim preferência. Agora, você, União, deverá fazer valer a sua preferência no momento processual oportuno, sob pena de perder aquela preferência. Você não tem direito de se meter na execução fiscal alheia, querer pegar automaticamente, me dá aqui o produto da arrematação que me pertence, que eu venho primeiro, está lá no CTN. Nada disso, você protesta pela sua preferência. E cuidado para não perder. Se perder esse prazo, ficará com aquele ente que moveu a execução fiscal, penhorou o bem, levou a esta pública o produto da arrematação. Tranquilo? Entendemos até aqui? Bom, olha o que fala para a gente o STJ nesse assunto ainda. Em caso de venda, em caso da venda ser efetuada em autos onde se cobra crédito público de outra entidade federativa, no caso do Estado, ao efetuar-se a alienação, o arrematante fica liberado de quaisquer outros encargos e o valor depositado é distribuído na ordem legal do artigo 187. Nesse caso, liberado o imóvel ao adquirente, receberá o que detém título de melhor preferência. E sobre o valor depositado, aplica-se a ordem do artigo 187 do CTN, segundo o qual recebe em primeiro lugar a União. O que diz para a gente o STJ aqui o recurso especial 654.779, também proveniente do Rio Grande do Sul? Meus amigos, tivemos lá uma arrematação feita no bojo de uma execução fiscal movida pelo Estado. Tudo bem. Só que sobre aquele mesmo bem arrematado, recaía também outra penhora. Por exemplo, a União. Só que a execução do Estado foi melhor aparelhada. Primeiro ponto, o arrematante em asta pública, ele poderia ser responsabilizado por eventual saldo. Vou dar um exemplo aqui, fica bem didático. Imagine que o Estado tem um crédito de 100, a União tem um crédito de 100 e o Estado, no bojo da sua execução fiscal, promove lá a arrematação em asta pública de um determinado bem, cujo valor é de 80. O arrematante paga lá o valor, pum, 80. Esse 80 servirá para quitar a dívida de quem? Do Estado ou da União? Ora, vimos que você terá que obedecer a ordem prevista no CTN. Então, se o valor é suficiente para saldar o crédito de ambos, primeiro você vai para a União. Ah, mas a própria União vai ter um saldo ainda credor de 20 e o Estado não conseguiu satisfazer o seu de 100. E agora? A União poderia ir atrás do arrematante e falar, olha, você pagou 80, mas esse cara aqui, o sujeito passivo, deve 100 para mim. Tem que me devolver também os 20 faltantes. E o Estado, então? E o 100, que eu nem vi a cor desse dinheiro, foi tudo para a União, por conta daquela ordem odiosa do artigo 187, parágrafo único do CTN. Será que o arrematante poderia ser responsabilizado por aquele saldo? Resposta, não. Artigo 130, parágrafo único do CTN. Perceba, quem em sã consciência arremataria um bem em leilão judicial, vamos pôr assim, se você pudesse ser responsabilizado por eventual saldo da dívida do sujeito passivo. Seria no mínimo perigoso, temerário, você não faria isso. Então, o que diz para a gente o STJ? Olha só, o fulaninho, o terceiro, foi lá, arrematou, tudo bem, ele pagou aquele valor, pagou, então tá. Então, o produto da arrematação vai fazer com que o adquirente, o arrematante, receba aquele bem livre, tá livre aquele bem, ele não vai ser responsabilizado por nenhuma dívida ou punível ainda por conta de eventual saldo do sujeito passivo. Arrematante, tá fora. Ah, e o que eu faço com o produto da arrematação? Você obedece a ordem prevista no artigo 187, parágrafo único do CTN. Tudo bem? Meus amigos, para continuar, vamos a mais uma pergunta dos nossos colegas que estão aqui acompanhando com a gente o nosso curso. Vamos lá. Quando se verifica quando o concurso de preferência do crédito tributário? Quando que você verifica? Acabei de falar. Quando você percebe que sobre o mesmo bem está incidindo mais de uma penhora de pessoa jurídica de direito público diversa. É nesse momento que você vai fazer incidir aquela regra do tal concursos fiscales. Perfeito? Entendemos até aqui? Vamos avançar então nosso bate-papo? Então, conversamos sobre o artigo 187, parágrafo único, vimos que a União tem preferência inclusive às suas autarquias federais, julgado do STJ, para deixar o seu caderno, o seu material de estudo bem completo, anota aí recurso especial 575.484, também proveniente chuta do Rio Grande do Sul. Então, é onde a primeira sessão do STJ pacifica o entendimento de que o crédito fiscal da União tem preferência inclusive ao do INSS. Isso aí estava num contexto antes da super receita federal, criada pela lei 11.457, 2007, onde nós tínhamos a INSS, a autarquia federal, cobrando as contribuições previdenciárias e a União os seus demais tributos. Mas a ideia do julgado continua atual, que é a União, o crédito da União tem preferência sobre de suas próprias autarquias. Vamos analisar o artigo 189 do CTN. Ele fala o seguinte para a gente, são pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vencendos a encargo do decujos ou de seu espólio exigíveis no decurso do processo do inventário ou arrolamento. Perceba que é mais uma garantia que você está trazendo para o crédito tributário. Uma vez que você terá a preferência de receber você fisco terá a preferência de receber o seu crédito antes de qualquer outro no bojo por exemplo de um processo de inventário. Créditos vencidos e vincendo ou seja aqueles créditos que ainda vencerão. meus amigos como eu brinquei na primeira aula nós estamos diante de uma lei o CTN lei complementar lei ordinária com status eficácia passiva de lei complementar que foi feita pelo próprio credor e que versa sobre o seu próprio crédito daí você encontrar diversas garantias esta é mais uma ou seja o crédito tributário será pago preferencialmente a qualquer crédito habilitados em inventário ou rolamento ainda que esteja no seu prazo de pagamento ainda que ele não tenha vencido tudo bem artigo 190 do CTN serão pagos preferencialmente a quaisquer outros créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo de pessoa jurídica de direito privado em liquidação judicial ou voluntária exigíveis no decurso da liquidação então perceba o crédito tributário também será pago preferencialmente a qualquer outro no bojo de um processo de liquidação mesmo que não tenha vencido a semelhança que nós vimos no artigo 819 do CTN mas uma super garantia criada a favor do crédito tributário como você já viu o CTN ele é recheado de garantias fora outras que nós encontramos na legislação extravagante e no próprio regramento dado por aquele ente político a hipótese de incidência do seu tributo em especial as situações de responsabilidade tributária se tem uma pena de retenção na fonte de pagamento poderemos inclusive falar da substituição tributária seja para frente seja para trás como uma forma de garantia do crédito tributário lembre você que a substituição tributária é quando você identifica naquela cadeia econômica daquele determinado produto qual seria o melhor pagador no seguinte sentido quem é mais fácil de eu fiscalizar nessa cadeia econômica aqui se você é uma indústria automobilística então temos uma indústria vendendo para distribuidores que vende para tacadista que vende para concessionária enfim conforme você sai da indústria o número de elos na cadeia só faz aumentar tudo começou com uma indústria e termina com dezenas ou centenas de concessionários pelo Brasil mas a produção iniciou na indústria é muito mais fácil você fazer o que indústria você vai pagar por exemplo o seu ICMS por conta da circulação de mercadoria que você promoveu e já antecipará o pagamento do ICMS referente a fato gerador futuro das vendas que ainda ocorrerão nessa etapa econômica até chegar ao consumidor final isso é permitido hoje a própria constituição já traz essa possibilidade no artigo 150 parágrafo 7 isso é uma garantia você está olhando para aquela cadeia econômica identificando quem ali é o melhor pagador quem ali é mais fácil de você fiscalizar então garantia é um termo amplo que abarca todas essas normas que objetivam assegurar o adimplemento da obrigação tributária não só essas que nós estamos analisando do artigo 183 e seguintes então meus amigos nessa linha vamos dar continuidade aos nossos artigos e vamos para o 192 olha o que ele fala para a gente nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova de quitação de todos os tributos relativos a bens do espólio ou as suas rendas artigo 192 do ctn sabemos que o espólio responde pelo tributo devido pelo de cujos até a partilha dá um pulo no artigo 134 do ctn o inciso primeiro salvo melhor juízo a ideia é seguinte você não vai no bojo de um processo de inventário promover a partilha entregar aqueles bens antes de comprovar que todos os tributos não somente aquele incidente por conta da transmissão causa mortes não é só provar que pagou o ITCMD porque a própria PGE vai te exigir isso não todos os tributos devidos que são de responsabilidade tributária do espólio deverão estar quitados aí sim com essa prova de quitação é que a sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida nesse sentido analise o recurso especial 910.413 proveniente do Paraná ele fala o seguinte o pedido de partilha amigável será homologado de plano pelo juiz mediante prova de quitação de todos os tributos relativos a bens do espólio e as suas rendas todos os tributos que agora são de responsabilidade do espólio deverão estar quitados para que você possa aí sim homologar uma partilha mesmo amigável cuidado só que no bojo do processo de inventário antes do trânsito em julgado continuando aqui na emenda do STJ antes do trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha ou adjudicação proferida no procedimento de arrolamento sumário inexiste intervenção da fazenda pública a qual contudo condiciona a expedição dos respectivos formais a prova de quitação dos tributos então mesmo nesse procedimento de arrolamento sumário quando a fazenda pública não está participando para que ela entregue o formal você deverá fazer a prova de quitação dos tributos e o STJ está aqui termina o julgado lembrando pra gente que eventual discordância da fazenda pública por qualquer motivo deverá ser feita fora desse processo esse processo de inventário ficará suspenso a fazenda pública irá discutir com o sujeito passivo com o responsável tributário enfim na via adequada fim da discussão esse processo de inventário tem o seu prosseguimento tudo bem meus amigos estamos bem até aqui estou tentando devagar já citei diversos julgados o tema é complexo caso você tenha dúvidas por favor entre em contato comigo volte quantas vezes for necessária o seu vídeo da play essa é a vantagem você consegue resgatar a informação por isso que eu estou também me permitindo aqui dar muito conteúdo pra vocês tá bom bom para continuarmos vamos fazer o seguinte vamos a mais uma pergunta de nossos amigos aqui que estão acompanhando com a gente o nosso curso e aí depois a resposta a gente encerra o nosso bate-papo de hoje sumarizando aqui os pontos de maior interesse é possível contratar com o poder público com débitos tributários em aberto o ctn esse código que prestigia tanto o crédito tributário iria permitir que o particular contratasse com o poder público tendo débitos exigíveis ou seja cuja exigibilidade está ativa não está suspensa ele tem uma certidão positiva de débitos e não uma negativa ou positiva com efeito negativa o que você acha? claro que não para que o particular possa contratar com o poder público ele deverá provar que ele está em dia com as suas obrigações fiscais isso meus amigos está no artigo 193 do ctn olha o que ele fala salvo quando expressamente autorizado por lei nenhum departamento da administração pública da união estados df municípios ou autarquia celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça a prova da quitação de todos os tributos devidos à fazenda pública interessada relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre tudo bem? bom com isso aqui nós vimos alguns temas de extrema relevância nos artigos que nós nos propusemos estudar vimos que a regra é que o crédito tributário prefere a qualquer outro exceção são créditos oriundos da legislação do trabalho ou de acidente do trabalho enxertando aqui os alimentícios os alimentares melhor dizendo e o FGTS entrando no contexto de crédito da legislação do trabalho vimos também que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência mais um tópico o concurso de preferência entre credores somente ocorre entre pessoas jurídicas de direito público e finalmente para contratar com o poder público acabamos de ver é preciso que você na forma do artigo 193 do CTN faça a prova de quitação dos seus débitos tributários tudo bem? Meus amigos com isso eu encerro aqui o nosso bate-papo da nossa terceira aula continuamos ainda a conversar nessa semana sobre garantias e privilégios do crédito tributário na nossa próxima aula vamos falar de como isso ocorre no bolso do processo falimentar até já tem dúvidas sobre o assunto? então não perca tempo mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você pode também já sabe estudar pela internet acesse o site www.tvjustiça.jus.br e-mail